DJ William, a mídia do momento Nesco no beat, 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 beat É a suca e ciclone pra vocês Tá ligada que na noite passada A gente fez amor mas eu tava chapado e nem lembrava Tá ligada que nossa vibe combina Então vai se prepara que hoje vai ser com muita autoestima Eu vou fazer amor de lado com você dentro do carro Só nós dois pelados com o vidro embaçado A gente vai transachapado, vai beber é mais embaixo O bancariado e o som batendo baixo Eu vou fazer amor de lado com você dentro do carro Só nós dois pelados com o vidro embaçado A gente vai transachapado, vai beber é mais embaixo O bancariado e o som batendo baixo Tá ligada que na noite passada A gente fez amor mas eu tava chapado e nem lembrava Tá ligada que nossa vibe combina Então vai se prepara que hoje vai ser com muita autoestima Tá ligada que na noite passada A gente fez amor mas eu tava chapado e nem lembrava Tá ligada que nossa vibe combina Então vai se prepara que hoje vai ser com muita autoestima Eu vou fazer amor de lado com você dentro do carro Só nós dois pelados com o vidro embaçado Só nós dois pelados com o vidro embaçado A gente vai transachapado, vai beber é mais embaixo O bancariado e o som batendo baixo Tá ligada que na noite passada A gente fez amor mas eu tava chapado e nem lembrava Tá ligada que nossa vibe combina Então vai se prepara que hoje vai ser com muita autoestima Tá ligada que na noite passada A gente fez amor mas eu tava chapado e nem lembrava Tá ligada que nossa vibe combina Então vai se prepara que hoje vai ser com muita autoestima DJ William, a mídia do momento Tá ligada